Ah! Caralho! Caralho, essa porra! Que su... Ah! Ai, meu nele! Ah! Bom, galera, eu tenho certeza que se eu perguntar pra vocês, neste exato momento, qual é o mod mais assustador de Friday Night Funk, muito provavelmente aí vocês falarão no mod do Sonic.ez, que não somente é um dos mods mais maravilhosos de todos, como um dos mais assustadores também, certo? Pois bem, galera, e se eu falar pra vocês aí que secretamente um grupo aí infiltrado na NASA estava desenvolvendo um mod que vai superar o mod do Sonic.ez? Você acreditaria em mim? Pois bem, você acreditaria que se eu falasse que esse mod é do Mario? Também não? Pois bem, eu também duvidei de início, mas pelo visto, parece que isso é verdade. Isso porque, galera, estamos prestes a jogar aqui um mod recém-lançado chamado Friday Night Funk em Mario Madness, também traduzido aí pra loucura do Mario. Será que de fato ele vai tá louco? Ou será que ele vai me deixar louco? Bom, galera, vocês sabem muito bem que só existe uma maneira de descobrirmos isso. E eu confesso pra vocês aí que eu recebi inúmeros pedidos aí nesses últimos dias referente a esse mod recém-lançado. Então, bora dar uma conferida e vamos ver se essa parada aqui vai ser de fato uma carta de amor pras creepypastas e histórias de terror relacionada ao nosso querido bigodudo de roupa vermelha e azul. Mas antes, senhoras e senhores, não se esqueçam aí de deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem aqui no canal pra não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente, sobre as atrocidades mais atrocidadiosas que vocês imaginam na vida de vocês. Dito isso, galera, vamos partir então direto pra loucura. Bora. E aí, cuidado, esse mod contém... Vocês já sabem na história, tá ligado? O mod, ele contém luz que pisca. Se você tem algum problema com luzes piscantes, toma cuidado. Provavelmente, esse mod, esse vídeo, não é adequado pra você, tá bom? Dito isso, vamos continuar, porque eu não vou tirar esses efeitos, porque normalmente isso tira aí da questão da imersão do mod. Então, é isso, tá? Vamos lá, então. Tem mais um aviso além daquele, né? Esse mod contém temas e imagens de violência explícita, temas que podem chocar, ofender ou perturbar, como suicídio, depressão e etc. Já gostei. O mod contém luzes piscantes e barulhos altos, que podem ser traumáticos para algumas pessoas e não recomendados para o público sensível. Enfim, Discretion is recommended, de Friday Night Funkin' não é pra criança. É o que eu sempre falo. Se você acha que Friday Night Funkin' é pra criança, você tá errado. Se o mod falou, é porque tá certo. E também porque a equipe que criou o jogo falou. É isso. Muito obrigado por destacar esta porra, tá ligado? Se tu é criança, você, na verdade, não deveria nem estar vendo isso aqui. Mas, enfim, foda-se, tá ligado? Friday Night Funkin', Marius Menes. Ok. Definitivamente, isso aqui já tá bem louco. Nossa, isso aqui faz parte do desafio .ez do Lead Kid, velho. Ok. Bacana. Legal ele tá sendo representado aí no mod que parece ser tão bom assim, de Friday Night Funkin', né? A tela de título remete ao Mario 1, de Nintendinho. E dá pra gente ver que a namorada tá em choque. O namorado tá adorando, velho. Ela é em choque. E temos duas mãozinhas em volta do logo. Parece ser promissor. Vamos lá? Ok. Tá meio alto, por isso que até abaixei um pouquinho. Agora, Inês, porque a música que tá tocando, tá tocando uma versão distorcida da música clássica do Mario, tá ligado? Ok. Nice. Nossa, olha os efeitos sonoros gostosinhos, tá ligado? A estética disso aqui tá bem bacana. No fundo, a gente consegue ver a primeira fase aí do Super Mario Bros. Bacana. Vamos logo no Store Mode, então, que eu quero muito ver quais são as roforonças. Start. Ah, só tem essa... Só tem a opção. Só começar. Não tem dificuldade, não tem prévia, não tem nada. Adorei. Tá bem feito. Tá bem feito isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer, então, gente. Bora. Ok, que bonitinho tem a animação, velho. Que massa. A musiquinha do Mario 64. Rapaz, eu não precisava ver essa expressão. O Among Us entregou um pacote do Mercado Livre. E detalhe que eles estão na casa mal-assombrada. Não sei se vocês repararam nisso. Nossa Senhora, essa cara deles. Ok. Começo bem fidedigno aí de uma creepypasta. Cara, as animações estão muito legais. A namorada tá meio esquisita, não sei porquê. Tá meio estranha, mas foda-se aí, Edmund. Tá muito bonito ainda assim. Vai, bora jogar. Ó, jogando Mario 1. Confia! Caralho, deu um puta de um dia pra você. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Calma, obrigado. Porque o bagulho tá foda. O que ela tá vendo? Tá vendo o TikTok? Ela literalmente cagou. Ok, o jogo tá bom. É só assoprar que resolve, meu nobre. Ignora o sangue que tá no cartucho. Ignora que você não sabe de onde veio e botou essa porra no... Foi de base. E aí, vai ficar no TikTok mesmo? Não, você vai de base também. Mano. Caralho, eles foram puxados pra dentro do videogame. O bagulho vai ser louco demais. Ai, eu tô ansioso, eu tô ansioso. Tá me remetendo à curpaça do Pokémon isso aqui. A namorada toda estiraçada. Ai, ai. Ok, estamos num... Ok. E aí, é Mauro. Eu não vou te pegar. Sim. Eu não vou te chamar com o YouTube para me pedir para um dia. Nossa, ele tá com o sotaque do mar italiano. Ok, esse é o mundo dele. Ok. Vamos cantar rap, então. Ó. Cara, parece que eu tô vendo uma animação feita por animadores mesmo do YouTube, tá ligado? Tá muito foda isso aqui, véi. Começamos, vamos lá. Nossa, olha esses gráficos, véi. Tá babro, mano. A namorada ficou uns 2 metros mais alto. Tá quase igual o Mario. Nossa, olha essa música, véi. E a gente claramente tá na primeira fase do Mario, só que toda vermelha e toda fudida, véi. Esse encanador aí tá com sangue no zóio, literalmente. Eita, porra. Vamos lá. Nossa, tem cogumelo verde. Ai, meu Deus. Nossa, eu não vi um cogumelo. Legal, tô meio amachadada na testa. Caralho, tem cogumelo verde, cogumelo venenoso, véi. Nossa senhora. É, na teoria era pra eu ganhar vida, né? Mas ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora tentar essa bagaça. Nossa, a música tá... Ó, badass. Pica, menor, pica. Ok, cuidado com os cogumelo. Putz, pior que as notas é verde, aí fica difícil, né? Ai, caralho. Eu tenho que desligar meu cérebro um pouco, peraí. Não que seja muito difícil pra minha pessoa isso. Caralho. Eita, filha da puta. Caralho, olha essas animações, velho. Que bizarro. Que muito foda isso aqui, velho. Eu tô tentando não acertar todas as notas, por causa dos cogumelos, né? Por enquanto tá tancável, por enquanto. Caralho, que pica, gente. Nossa, eu gostei que até a fonte é a fonte do Mario. Vamos com calma ali. Caralho, que música foda, velho. Vai se foder. Calma, que tá quase. Eu tô propositalmente errando um monte de nota pra não ter risco de me foder, tá ligado? Beleza. Ok, não fomos de base desta vez. Pelo menos. Caralho, isso foi muito foda, velho. Que música fantástica, velho. Ok, sim, eu quero, eu acho. Mano! Da onde que é esta merda, velho? Mandou a gente pro mundo da Disney dos anos... WTF? Eu tô no Game Boy, é isso mesmo? Cara, mudou toda a estética do bug, do nada. Eu tô no Game Boy, gente. Eu tô no Game Boy, é isso. Cara, eu tô todo pixelizado, velho. Que massa. Vamos lá, vamos fazer uma pontuação alta pro tio Mario ficar feliz. Ai, que música gostosa. Mano, eu tô de cara do quanto que esse mod tá bem feito, velho. Sem brincadeira. Ai, vai dar merda, né? Vai dar merda, né? Ah! Nossa Senhora! Caralho do céu. Vamos lá, Mario Game Boy. O filha da puta ainda mostra o dedo pra mim, igual o trick. Aqui pra você, filha da puta. Ai! Caralho! Nossa! Ai, fodeu. Assim que essa filha da puta aparece, eu vou de base, mano. Pera aí. Ai, fodeu de base. Nossa Senhora. Caralho, olha a animação. Tá porra, velho. Fudeu, eu não vou passar disso. Cara, é muita nota, muito rápido, velho. Eu posso pausar? Ai, que bonitinho. Tem até um bot play pra mim, caso eu precise, gente. Ai, que bonitinho. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ok. Cara, é só de alguma creepypasta que eu não tô ligado, tá ligado? Provavelmente. Parece alguma coisa do Lamp Touch, tá ligado? Que é um maluco que eu já reagia a umas coisas aqui no canal. Vamos lá. Agora o filho chora, a mãe não vê. Vamos lá. Vou tentar não usar bot play. Tá, quando a namorada subir, eu não posso acertar as notas. Vamos lá. Agora, agora, agora. Ai, caralho. Acertei dois. Ai, fodeu, fodeu. Será que o bot play vai salvar? Não vai. Bot play não salva. Bot play não salva porra nenhuma, velho. Porra. Fui beitado. Caralho. Caralho. Calma que não acabou Fudeu Ai, isso, isso Dá risada, eu não taca mais cogumelo na minha cabeça Ai, não Ai, no final, no final Caralho Ah, nem fudendo No final, cara Nossa, eu tinha passado esta bosta Porra Caralho, é muito Filha da puta, velho Ainda ri Ele mata sorrindo Agora vai Agora é minha Caralho, olha essa porra Ah, filha da puta Aqui o dedão Desgraça, nossa Esse bagulho foi divertido Ele foi desafiador, mas foi divertido Se bem que os cogumanos poderão ser de outra cor Que não seja verde, né Que isso? Oxe, é a flauta do Mario 3 isso aí? A flauta vai te permitir Ir no No arp zone E visitar outros mundos de lá Aperte B no menu principal Ué? Aperta B Ok Caralho Caralho Nossa, que da hora Peraí, peraí Usou a flautinha do tornado Caralho Que isso? Virou Virou o Mario 3, velho Do nada Do nada Ó Confesso Os segredos do Sonic.exe são divertidos A tela secreta lá Mas esse aqui tá melhor Esse aqui tá Não quero falar nada não Mas esse aqui tá melhor Desculpa, velho Caralho Olha, virou literalmente Parece que ele tá sem calça, né? Mas enfim Ok Vamos lá Vamos fazer o seguinte Tem Dois Três Quatro Cinco Tem Esses seguintes mundos aqui secretos Que eu tenho que ver Que eu não sei o que é Mas vamos descobrir agora Vou entrar aí um por um Vamos ver que desgraça é isso aqui, velho Caraca Que BF É da creepypasta do I hate you, velho Nem fudendo É a creepypasta do I hate you, mano Tá Porra Luigi todo cagado, velho Todo fudido da lava, mano Tá namorada com essa roupa de Mario, velho Que da hora Ainda tá com G na cabeça Mano Caralho Não sei se vocês já viram essa creepypasta Eu já trouxe o jogo da creepypasta aqui no canal É uma que o Luigi Ele revela ser o O mastermind, né? No caso, o vilão Ih, subir a lava Ele vai cair Ele vai cair E se eu morrer? Será que eu caio na lava? Não sei Vamos ver Ah, que pena Eu achei que eu ia cair na lava Seria tão da hora Se a gente caísse na lava Igual na creepypasta, velho Então, basicamente O Luigi, ele revela ser o vilão principal do bagulho E o Mario tem que matar ele Tacando ele na lava E aí O nome da creepypasta é a Rachel Porque é o Luigi Falando que odeia o Mario Por ter sido deixado de lado É muito foda essa creepypasta Já adorei Já adorei Adorei o fanservice Mas pelo menos Só que parece que não tem Nossa armadilha Pelo menos por enquanto Maravilha Eu agradeço É bem frenética A porra da música E eu agradeço Inclusive pelo jogo Ter colocado um bot play No menu Que não funciona Eu adorei isso aí Amei Desgraça Vamos lá Vamos cantar com o Kadarvi Vamos cantar com o The Walking Luigi Carai, mano Todas as músicas disso aqui Estão fantásticas, velho Quanto tempo que os caras Ficaram trabalhando isso aqui, mano Cara, tá muito foda Essas músicas, irmão Olha isso Caralho Tô ficando todo arrepiado aqui E tem aqueles olhinhos ainda Olhando ali de trás, né, mano Pelo menos eu acho que são olhinhos, né É verdade, né Na creepypasta original Tem tipo as criaturas, né Aquela Sky Valley Hell Trees lá Do Mario Galaxy, né Olhando lá de trás Muito massa o fanservice Vamos ouvir a música Caralho Caramba Os fantasmas sem zóia apareceu Fudeu Os fantasmas cegos apareceu A lava tá subindo e descendo Tá passando o nível do pé, mano Nossa, que pica, mano Esses fantasminhas aí Eles são da fase tipo antes, tá ligado? Do castelo lá Do castelo não I hate Nossa, que da hora Que da hora Tá subindo o nível Vamos de base Nossa, ficou mais difícil Cara, eu não sei onde tá as notas Agora que eu percebi Os fantasminhas são do navio Que tá afundado Caralho Nossa, do nada, velho Cara, é do nada Os Mario, velho Também colou pro rolê Nossa, tem muita formação na tela, gente Eu tô nervoso Mano, que pica Vai, derruba Derruba, derruba Derruba ele Maluco Não, cara Olha Eu não esperava isso aqui, velho Isso aqui foi muito bom, velho Tá muito bom isso aqui, velho Vamos no mundo 3, então Vamos ver o que tem no mundo 3 agora O mundo 2 era o curpasta do I hate you Vamos ver o que vai ter aqui, mano Tô curiosasso pra ver as coisas que tem, mano Ai, nem fudendo, mano Luigi's Mansion, velho A cara da girlfriend E não é só Luigi's Mansion, não Tem uma parada aqui Essa cara que o Luigi tá Eu sei porque essa era a foto Na época que eu ainda Tipo, era ativo no Curpasta Brasil Que é o meu blog, né A foto desse Luigi Era a foto do e-mail, tá ligado? O que acontece Esse Luigi É de uma animação Aparentemente descartada De Game Over Que o Luigi é possuído Pelos fantasmas Aí ele fica com essa cara Deprimida aí, tá ligado? E tipo, isso Mano, isso Era muito apavorante Pra época Pra época, tá ligado? Mas isso foi deletado do jogo Tipo, isso aí é uma animação Que tem, mas Enfim, tá fora do bagulho Caralho Pelo menos eu acho Eu acho que foi deletado, né Mas de fato Isso aqui é É bem perturbador É tipo aquela sombra Do Luigi Que fica pendurado Por uma corda Que na verdade Era um bug Mas todo mundo achou Que era o Luigi Pendurado por uma corda Quando pisca um raio lá Enfim Long story, gente Muita Eu tô revivenciando As melhores Curpassas do Mario Aqui que eu já Que eu já vi na minha vida Tá ligado? Tá muito pica isso Caralho Mano, isso aqui tá Tá no nível Acima do comum De qualidade E a música Ela tá bem triste, né? A música tá muito deprimida Caralho Olha Coitada do Luigi, hein? E aí, meu nome? Não! Não, não, não Eles não colocaram isso Não, não Pera, pera Pera, pera Calma, calma Eu não sabia Que ia aparecer isso Eu juro que eu não sabia Eu só Calma Mano Os caras que fizeram isso aqui Sabiam o que eles estavam fazendo Eles manjam Eles manjam da referência Eles manjam das referências Eles manjam das referências Das creepypasta, velho Puta que pariu, mano Eu não acredito Que apareceu a sombra Não sei se vocês viram isso Apareceu a sombra Do Boyfriend Enforcada, tá ligado? Por um frame, mano E tipo, foi literalmente Quando bateu o raio Igualzinho no jogo, velho Caralho Mano Ai, eu tô muito feliz, velho Eu tava falando um bagulho Sem expectativa nenhuma E apareceu, velho Que da hora Que massa, velho E tá chovendo É melhor você pegar um guarda-chuva, meu nome Cara, adorei, mano Esses pitacos de fanservice É o que eu gosto nesses modos, tá ligado? Os bagulhos que, mano Você olha assim e fala Tá Eu conheço essa porra Ah lá, ó De novo, de novo, de novo Que massa do caralho, velho Que massa, velho Nossa, eu fiquei todo arrepiado Não tô nem brincando, velho Isso aqui Desculpa Eu vou ser obrigado a falar Tá superando O mod do Sonic.exe Tá superando o mod do Sonic.exe Na minha opinião Na minha opinião, tá Pelo menos até agora Vamos ver o mundo 4 A não ser que apareça, sei lá, mano O Wario Pelado Saindo do banheiro, tá ligado? Não sei, qual que é merda Vamos no mundo 4 Eu inventei qualquer bosta aqui Você tá me zoando, né? Você tá me zoando, né? Eu, eu, eu Calma Eu preciso morrer Primeiro de tudo Eu preciso morrer Pra ver o que vai acontecer Eu posso apertar o... Ai! Que isso? A tela de pirataria do Mario? WTF? Eu só apertei o R pra morrer, velho R de morte Caralho Mano, que bagulho da hora É a tela de pirataria do Mario Esse aí, pra quem não sabe Cara, eu juro que eu... Mano, eu tô acertando muita mosca Tudo bem que ele não tá pelado Saindo do banho, mas enfim Esse aí, gente É a aparição do Wario É a daquela creepasta De todas as cópias do Mario São personalizadas Eu já até fiz um vídeo Uma live aqui no canal Sobre isso Que é basicamente Uma teoria De que todas as cópias Do Mario 64 São personalizadas Qualquer pessoa que joga Tem uma experiência diferente E algumas pessoas falavam Que tinha uma cabeça do Wario Que ficava te perseguindo No corredor, tá ligado? Cara, é muito foda É muito foda, velho É muito foda E olha esses efeitos 3D, mano Que pica Olha a música E a cabeça ficava te perseguindo Assim mesmo Ih, vai pegar Vai pegar Vai comer Vai jantar Vai almoçar Ataque bom Cara E tipo assim Mano, os traços disso aqui A arte desse mod Tá tipo Impressionante, tá ligado? Tá impressionante mesmo, velho Eles fizeram um background 3D, mano Do Boyfriend correndo Correndo e cantando ainda Não, isso tá maravilhoso Isso tá maravilhoso, velho Maravilhoso, mano Eu tô ficando todo arrepiado Com esse mod, velho Caralho, né? Que foda, velho Mano, tipo É literalmente um Vingadores Ultimato Das creepypastas do Mario Isso aqui é sensacional, tá ligado? Tem uma creepypasta Não é exatamente uma creepypasta do Mario Mas é uma hack do Mario 64 Que eu tinha jogado há uns anos atrás Que aparecia tipo um cara, tá ligado? Uma pessoa real mesmo Com o rosto todo distorcido, velho Acho que é... Puta, eu não lembro agora O nome da porra do jogo Mas era bem creepy esse jogo também Vai que ele dá as caras aqui também Não sei, velho Os boogos mais obscuros Tá aparecendo aqui nessa porra Nossa, velho Tô indo com uma mão só, foda-se Caralho Nossa, velho Que mod fantástico E eu não vi qual é a animação de morte nessa música, né? Na música do... Do... Do Luigi Deprê, né? Vamos ver Ok Seria mais bonitinho se ele estiver segurando uma rosa também Que música horrível da porra, velho Bom Ok Vamos sair pro menu Ok, beleza Vamos então no mundo 5 Aparentemente é a última música secreta Não tenho certeza Mas depois a gente dá uma conferida pra ter certeza, né? Vamos lá, então Que isso? Aperte espaço para... Que? É o Mario PC Forte, velho Nem... Nossa senhora Vou ter que desviar do quê? Ou a cabeça do Luigi... Mano, esse aqui é o Mario PC Forte Essa aqui é a nova creepypasta fantástica do Mario, tá ligado? Que eu joguei o jogo já aqui no canal, inclusive, mano A demo dele, pelo menos Que é só uma fase É o Mario 1985, alguma coisa, se eu não me engano Ai! Ah, eu tenho que desviar quando ele pula no pole, velho No pau Entendi Quando o Mario pula no pau, eu tenho que desviar Ok Beleza Ah, desvi na hora errada Parabéns Ah, parece o now Não é pau É now, tá ligado? É agora Entendi Cara, que fantástico, mano Ó Pelo menos eu não preciso pular quando tô tocando Da hora Eu acho que eu tava desviando meio errado, gente Ok Aparentemente não tem tela de Game Over aqui também Cara, que bagulho fantástico, mano Mano, e isso aqui, velho Isso aqui Isso aqui, mano Até a montanha tem olho, velho Inclusive, se você não viu ainda essa porra desse jogo Mario 85 Forte Ou, tipo, Mario PC Forte Como você procurar e você vai achar? De um jeito ou de outro, tá ligado? Vamos ver que horário que eu tenho que desviar Da ele aqui Eu não entendi Cara, vocês não vão se arrepender O bagulho é bom, velho Ainda tá pra lançar a versão completa Ih, eu errei de novo Peraí Vamos lá tentar de novo Caralho, eu tô errando muito Tá, eu peguei o time É no segundo É no segundo Tudo, tá ligado? É no Tuts, Tuts É no segundo Tuts Ó Aí, ó Vamos lá, gente Vamos lá Vamos dançar, filha da puta Nossa, quanta nota Mano, esses Cara, esse modelo do Mario tá fantástico pra caralho Olha essa moda Cara, olha a transsonora desse mod, velho Quanto tempo os caras estavam trabalhando isso aqui que eu não sabia Eita, porra No meio da minha parte Vamos lá Vamos lá, você deveria pular também Caralho, fodeu Ok, agora eu tava preparado, filha da puta Pigodudo escroto Três metros Ai, caralho Nossa Caralho, olha no ritmo da música, velho Será que não estanca? Acho que não estanca Que isso Ai Ai, caralho Ah, não, não, não vira Ah Caralho, achei que ele ia virar um monocrome, mano Achei que ia ter que digitar o alfabeto pra ganhar do cara do nada Mano Essa música aqui tá embaçada, hein, gente Tá embaçada de tão foda, mano Uhul Ó, podia ter tomado uma pisada no salão Morremos Paciência, né, senhoras e senhores Caralho Eu acho que eu zerei Ok O jogo não acabou Nós estaremos aqui juntos A próxima vez Adeus, boyfriend Continua Puta que pariu, velho Vai ter mais Vai ter mais Vai ter mais Não se esqueça de checar Não se esqueça de checar o quê? Free play Apareceu alguma coisa Nossa, olha como é feita a distribuição das músicas Pelo menos tem os nomes aqui, né It's a me Golden Land I hate you Power Down Apparition Apparition A One Tem música Tem música secreta aqui Tem música secreta aqui Tem uma música aqui Que música é essa? Aí vai O jogo crasha, tá ligado? Eu ia rir pra caralho Se fosse isso Mario Kart Ah, não, não Peraí, peraí Eu sei de onde que é isso É aquela animação fudida do YouTube Que o Kratos tá na corrida E mata todo mundo, tá ligado? É um bagulho assim, velho Animação toda fudida Nossa, pior que eu já joguei Um mod de Mario Kart Um tempo atrás aqui Que da hora, velho Isso aqui é mais pra rir, mano Até a Girlfriend tá com radinha ali atrás Não, aqui Eu vou ter que ver a animação de morte Fantástico Impressionante Eu acho que eu cratei o jogo Ah, voltou Ok Eu acho que não era exatamente pra eu morrer assim Caralho Qual o nome dessa música? Race Traitors Traidores da Corrida Caralho Mano, que bagulho foda Esse mod aqui é fantástico, gente Tem meme Tem humor Tem deprê Tem tudo, velho Tem sangue Tem gore Tem os cacete A4 Tem creepypasta Tem música boa Tem gráfico bom Esse mod aqui é 15 barra 1, tá ligado? Maravilhoso Vamos lá Vamos lá Vamos dar um pau agora no Mario Pra ele bater de boca na espada do Kratos Atendi Ele vai pegar item agora Eu tenho que fazer alguma coisa? Eita porra Olha lá Vamos lá Só falta eu ter que desviar dos cascos aqui Ah, o fantasma Ah, o fantasma Eita porra Ah, entendi Entendi As notas foram invisíveis por causa do fantasma Cara, que criativo, irmão Pena pra você que eu sou o rei do Fortnite Ah, vai explodir as notas agora Quer ver? Sabia Nota armadilha Nossa, olha a cara dele ali embaixo Chupa, Mario Agora bate esse kart Trouxa Race Traitor Tá, eu acho que agora acabou Cara A primeira versão do mod Já tem tudo isso de coisa E vai ter mais Vai ter mais Pode ficar feliz que vai ter mais essa porra, velho Deixa eu confirmar pra ver se não tem mais nada mesmo Não, parece que não, gente Não tem mais nada Gente do céu Olha, eu achava muito difícil superar um mod do Sonic.ez, tá ligado? Parabéns Vocês conseguiram Bom, galera Pras pessoas que tinham me recomendado esse mod aí Me falaram pra esperar aí uma enorme carta de amor aí A todas as creepypastas do bigodudo de roupa vermelha e azul, tá ligado? E de fato foi o que aconteceu, senhoras e senhores Esse aqui é honestamente o mod mais fantástico aqui Que eu já vi relacionado a creepypasta Coisa de terror, coisa de jogo Esse aqui superou o mod do Sonic.ez, pelo menos na minha opinião E você tem que considerar ainda por cima o seguinte Essa aqui é a primeira versão do bagulho E eu já achei superior à última do Sonic.ez Que também é fantástica, é incrível É de explodir a cabeça Era difícil de superar, mas esse aqui de fato conseguiu Na minha opinião, tá ligado? E vocês podem esperar que vai ter mais coisa futuramente Cara, gráficos incríveis, animações impecáveis Fanservice a todo lado Músicas fodas pra caralho Mano, eu não tenho o que falar, velho Eu não tenho o que falar Honestamente, esse aqui é um dos poucos modos que pra mim Beira a perfeição e de fato Tomara que esta porra seja bem reconhecida ao máximo Porque merece demais E eu tô muito ansioso pra ver o que mais vai acontecer Da onde mais que eles vão beber aí da fonte das creepypasta do Mario, tá ligado? Mas e vocês aí, o que vocês acharam desse mod bizarro Assustador, louco, insano, fantástico Lindo, maravilhoso, triste, choroso E quase perfeito Você gostou também? Você curtiu pra caralho? Então comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês tem pra me falar E me recomendem mais jogos nesse nível de qualidade Por favor, gente Mas enfim, não se esqueçam aí de deixarem o like nesse vídeo Se vocês ainda não deixaram Pra fortalecer o meu trampo aqui no canal E deixa o like também se você gostou dessa bagaça Obviamente, tá? E se inscreve aqui Pra você não perder mais nenhuma novidade a respeito de Friday Night Punk E com isso, eu vou me despedindo por aqui Senhoras e senhores Que eu preciso pintar o olho desse maldito aqui De vermelho E colocar sangue É isso, eu fiquei inspirado, gente Um beijo Valeu, falou, até a próxima É nóis E bons pesadelos Tchau 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 Tchau